O funcionamento de um cemitério irregular em uma estrada da zona rural do município de Colorado do Oeste virou alvo de investigação do Ministério Público de Rondônia. Segundo a promotoria de justiça, uma moradora da cidade foi quem fez a denúncia do sepulcrário, terreno preparado para sepultamento. Ao MP, a mulher contou ainda que o cemitério é de responsabilidade de uma funerária da cidade e funciona na linha 4. Mesmo sem ter autorização para fazer o sepultamento, a empresa enterrava os corpos no local. O responsável pela área ainda teria pedido para a moradora mentir sobre o funcionamento do local para que constatasse na nota fiscal o endereço do cemitério de Colorado do Oeste, que faz divisa com o estado de Mato Grosso. Após a denúncia, um inquérito civil foi aberto. Está sendo conduzido pelo promotor Tiago Contijo Ferreira, do MP em Colorado. A moradora que denunciou o funcionamento do cemitério disse ainda que funerárias de outras cidades da região só podiam enterrar corpos nessa área após autorização do agente funerário. O objetivo do MP agora é levantar informações sobre a funerária que fazia supostos sepultamentos irregulares e também se a Prefeitura de Colorado do Oeste já proibiu alguma vez o funcionamento desse cemitério. O promotor Tiago Contijo Ferreira ainda deve fazer oitivas com testemunhas e com o dono da funerária. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen para o jornalismo da SIC TV. Mário Jensen para o jornalismo da SIC TV.